Todo mundo aqui já assistiu pelo menos um filme da Pixar que tem as animações mais bonitas existentes e no final de cada filme tu chorou. Por que é impossível não chorar sem essa de mentir, hein? Agora, já imaginou um jogo com toda essa qualidade na animação, daquele jeito fofinho, com aquelas ambientações maravilhosas de trilha sonora impecável? E bom, você não precisa mais sonhar em ver algo do tipo, porque ele já existe. Kena. E a empresa por trás disso não é um simples estúdio de animações que faz umas CGI genéricas, piques os Transformers, Vingadores, Rei Leão, nada dessas bostas que você assiste por aí, entendeu? É a Amber Lab, um estúdio de animações muito pica que decidiu tomar um novo rumo na vida, além de criar animações por aí. Exatamente. Mas antes de penetrar nesse outro rumo, vamos falar do pactado da Amber Lab. Bom, como o Léo já disse, ela começou com um estúdio de animação que foi criado em 2009 pelos irmãos Mike e Josh Greer, contando atualmente com 15 funcionários essenciais. E dali pra frente eles fizeram basicamente animações pra propagandas e comerciais, como a de uma TV, pra Eurocopa, pra Coca-Cola no ano novo chinês. Só que no dia 22 de novembro de 2016, os irmãos Greer, que são gamers, fizeram o curta do Zelda Majora's Mask, que estourou, tendo atualmente quase 11 milhões de visualizações no YouTube. E foi ali que ficou claro pra eles que o próximo passo ia ser criar um jogo. Todos sabemos que não se deve mexer em time que tá ganhando. E você mudar todo o trampo de uma empresa que é totalmente focada em animações pra fazer um jogo é extremamente arriscado. E a empresa ficou bastante conhecida por uma animação feita chamada Majora's Mask, que teve mais de 10 milhões de visualizações baseada no Zelda, que utilizou muitas inspirações do jogo pra poder desenvolver o Kena. Então, valeu a pena mudar o foco da empresa? Valeu, 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 valeu muito a pena. Valeu a pena, DJ? Parece que valeu a pena, Léo, seu lindo. Observação, Léo que escreveu isso no meu roteiro, e eu falei porque eu tenho dó dele, provavelmente ele não recebe uma elogia há muito tempo. Mas muito mesmo. Ou nunca recebeu. Então, ele simplesmente parece uma animação da Pixar jogável. Pra ter uma noção, pra produzir o jogo Kena, eles fizeram uma parceria com um estúdio de animação vietnamita chamado Sparks, que conta com mais de 400 funcionários, e já participou de produções como o filme do Avengers, Mandalorian, Demon's Souls, o remake, Detroit Become Human, e um monte de outros jogos irados e projetos fodas. E alguns nem tanto. E claro, um estúdio que sabe fazer animações como ninguém, conseguiu dar uma focada nele dentro do jogo, porque fora as horas de gameplay, o jogo vai ter cerca de 45 minutos só de cutscene. E nessa história, você vai ser a Kena, uma jovem guia espiritual viajante, que descobre durante os seus rolês por aí, que um vilarejo está amaldiçoado. E pra solucionar esse problema, você, Kena, precisa reunir os Rots, os bichinhos muito lindos, maravilhosos, pretinhos, muito fofinhos, que estão escondidos pelo mundo. Cara, olha isso aqui. É um Rots figure. Não tem como. É muito bonitinho, cara. Me dá um aí pra mim, na moral. Eu tô fazendo propaganda de graça pra eles, mas nem ligo. Olha ele na floresta. Olha ele. Desculpa, Léo. Precisava desabafar com o estói. E qual é a dessa maldição da vila? Bom, aparentemente, existe um templo nela que possui máscaras de madeira que honram os espíritos que já faleceram. E como tudo na vida deveria se decompor, isso não acontece aqui. Então, os espíritos que não conseguiram se esvair, acabam ficando, digamos, bem putos da vida. Da morte. Mas deu pra entender. Então, quem é responsável de decompor as coisas do mundo, os Rots. Mas parece que eles decidiram criar uma greve e mandar todo mundo ir à merda. Não sei porque, aparentemente, eles não estão fazendo o seu trabalho. E aí, tu me pergunta. O que esses bichinhos fazem? São inúteis? A gente somos inúteis? Não. Eles te ajudam em puzas, viram um espírito de água e não é só isso. Eles te ajudam no combate, tu arremessa eles nos inimigos, dando dano. Pode ficar enchendo o saco do inimigo, estudando eles. Podem ajudar a recuperar a sua vida. Mas tudo isso, se tu tiver o número necessário, mostrando que a união faz a força. Menos no PS4, que o número de Rots mostrado na tela foi reduzido pra rodar de buenas, né? Aí é só tu imaginar que ele tá ali e já era. É só imaginar, cara. Você consegue. Eu sei. Tá ali. Tá ali. Você não tá vendo? Mas tá ali. Triste que o jogo não é um mundo aberto, infelizmente, mas terá umas áreas ou outras ali que você vai poder explorar. Mas no fim, ele compensa. Pô, né? Tem Rots. E durante as suas batalhas, além dos Rots te ajudarem, como o Didi já disse, você também pode utilizar o seu cajado como uma espécie de arco e flecha. E se você for rico e tiver um PS5, vai poder sentir até a tensão da corda nos gatilhos do controle. Incrível, cara. E também você vai poder usar golpes leves e pesados com o seu cajado e também vai poder criar uma espécie de escudo de bolha que vai te proteger. E uma característica muito importante que vai ter no jogo é os puzzles, que irão ser bem elaborados e até testar seus reflexos nos saltos que você vai poder usar com o seu cajado. Agora, infelizmente, o jogo vai sair só pra PS4, PS5 e na App Store como exclusivo temporário. Mas, como eu disse, é temporário. E logo, vai vir futuramente pra Xbox também. E a data? 24 de agosto de 2021. Mais conhecido como o mês que vem pra quem tá assistindo esse vídeo, um mês antes do lançamento, que é dia 24 de agosto de 2021. O pai já comprou na pré-venda e vem miminho. Can a Bridge of Spirits. Agora, bora contar até mil juntos. Um, dois, três... DJ, o vídeo já deve ter pego uns oito minutos, mano. Pode falar como um ser humano normal já. Ah tá, mas se tu tiver errado, vai ter que jogar 30 horas seguidas de Avengers The Game. Então pode continuar, fica à vontade, fica feliz. Olha, obviamente eu ainda não tive a oportunidade de jogar essa obra de arte, então claramente eu não sei se o jogo realmente é bom. Se a história realmente flui de uma forma gostosa, ou se a mecânica realmente faz jus a um jogo respeitável. Mas de uma coisa eu sei, esse jogo é lindo, velho. O jogo pode até ser uma merda, mas olha essa vista, olha esses detalhes, meu amigo. Olha, isso aqui é um filme. Você tá jogando um filme? Então, sobre a jogabilidade a gente sabe, né, mais ou menos, todo o desenvolvimento da história de como vai ser, eu não sei, mas a imersão com toda essa atmosfera com certeza vai acontecer aqui e vai ser o ponto forte do jogo. Você deve ter ajudado esses espíritos se você wish to reach a mountain shrine. É bem, você tem que ir agora. Esse mundo pode ser real, mas você não pode ficar aqui, espírito. Você deve ter ajudado. Você deve ter ajudado. Você deve ter ajudado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL